Música Cai o número de taxas administrativas cobradas pelas operadoras de cartão de crédito. Mais de 80 milhões de reais serão investidos em campanhas de vacinação contra a gripe. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Muda a norma de fabricação de protetor solar no Brasil. O fator mínimo de proteção solar passa de 2 para 6. A ideia é conscientizar sobre o risco da exposição ao sol. Encontro em Brasília discute formas de agilizar o processo de adoção no país. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Quem é que já não ficou confuso com as diferentes tarifas dos cartões de crédito? Para acabar com o problema, o Banco Central criou regras para padronizar os encargos cobrados. Antes, cada banco tinha um tipo de cobrança e o cliente se perdia com tantos números. Maria Tereza tem um, dois, mais de três cartões de crédito para administrar e garante que mantém as contas sob controle. Como as taxas não são muito baixinhas, a gente sempre tenta evitar de usar o pagamento mínimo, de parcelar a fatura do cartão, porque senão depois a gente acaba perdendo um pouco o controle. Mas a médica ainda tem dúvidas sobre quais tarifas os bancos podem cobrar na fatura. Além da anuidade, tem mais quatro. Você sabe quais são? De cora, sim, não. Quando o assunto é tarifa, outras pessoas têm a mesma dúvida. Eu queria saber o porquê, que eles explicassem direitinho e tal. Antes, eram cobradas até 80 tarifas diferentes. Mas as novas regras do Conselho Monetário Nacional reduziram esse número para cinco. Os bancos tiveram um ano para se adaptar a essa padronização e, desde o dia 1º de junho, só podem cobrar pelos seguintes serviços. Anuidade, emissão da segunda via do cartão, retirada em espécie na função saque, pagamento de contas com a função crédito e avaliação emergencial do limite de crédito. Também passou a ser obrigatória a oferta de um cartão de crédito básico ao cliente. Esse cartão é exclusivo para o pagamento de produtos e serviços e não pode ser associado a benefícios, como o acúmulo de pontos, por exemplo. E o valor da anuidade deve ser o menor entre os cobrados pelo banco. Os outros cartões são chamados de diferenciados. Eles incorporam programas de benefícios e de recompensas, como utilização de sala VIP em aeroporto, aquisição de milhagem, aquisição de passagens aéreas. Então, se a pessoa necessita apenas de um instrumento de pagamento, ele pode optar pelo cartão básico, que é o mais barato dentre todos aqueles oferecidos por uma instituição. Quem perceber alguma cobrança indevida na fatura do cartão de crédito deve procurar os canais de atendimento do banco. Se o problema não for resolvido, a denúncia pode ser feita aos órgãos de defesa do consumidor ou ao Banco Central. Os bancos que descumprirem as regras estão sujeitos à advertência e multa. Mudanças também nas regras de fabricação do protetor solar. O fator mínimo de proteção passará de dois para seis. Os fabricantes vão ter prazo de dois anos para se adaptarem às novas regras da Anvisa. A falta de cuidados com a pele, o clima tropical, fazem com que o câncer de pele seja o mais frequente entre os brasileiros. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer, Inca, é que neste ano, surjam no país mais de 62 mil novos casos de câncer de pele entre os homens e quase 72 mil entre as mulheres. Para reduzir essa estimativa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou que o fator de proteção solar, o FPS, aumente de dois para seis. E a proteção contra os raios ultravioleta, o UVA, seja no mínimo um terço do valor do fator de proteção declarado. Eu vejo essa nova normatização com muito bons olhos. Eu acho que a população tem muito a se beneficiar com isso, mas eu acho que o seis ainda é aquém do que a gente necessita num país como o nosso. Eu acho que para o Brasil um FPS 15 seria o ideal. Mas como foi uma normatização junto com o Mercosul, envolveu outros critérios, e foi estabelecido o fator de proteção seis, que eu já acho bem melhor do que o FPS 2. O novo regulamento da Anvisa proíbe também que nos frascos de protetores solares venha a inscrição bloqueador solar. A agência justifica que nenhum produto tem 100% de garantia de proteção solar. Além disso, o produto tem tempo de validade na pele. A recomendação é que o filtro solar seja reaplicado a cada três ou quatro horas em caso de exposição ao sol. Mas esse tempo cai para as pessoas que estão dentro d'água. Nesse caso, o protetor deve ser reaplicado cada vez que o banhista deixar a água. Mas na prática, nem sempre é o que acontece. Raramente. Mais no rosto, né? Mas é muito de vez em quando mesmo. Quase sempre, às vezes eu esqueço. Não reaplica assim não, só quando realmente eu sinto que na minha pele está a falta do protetor. De acordo com a Anvisa, os fabricantes terão dois anos para se adequar ao novo regulamento. Enquanto isso, a agência aposta na conscientização das pessoas que vão se expor ao sol. O consumidor cada vez mais esclarecido vai se proteger mais. E com isso, a tendência do câncer de pele é reduzir. Mais de 80 milhões de reais foram liberados para campanhas de vacinação contra a gripe, raiva animal e para atualizar o cartão de vacinas das crianças. São 20 milhões de reais a mais do que no ano passado para estados, municípios e o Distrito Federal. Com esses recursos, também será realizado o monitoramento rápido de coberturas vacinais que busca encontrar crianças não vacinadas, ampliar e melhorar a cobertura das campanhas. Quem quer adotar um filho, às vezes, chega a esperar três anos até vencer a burocracia. E só depois dessa longa espera, poder cuidar de uma criança ou jovem que precisa de carinho e proteção. Mas o governo quer mudanças na lei para agilizar o processo e prepara uma campanha para incentivar a adoção. Veja na reportagem de Carla Vatier. Mãe de dois meninos, sem poder engravidar de novo e ainda com uma enorme vontade de ter uma menina, há 10 anos a empresária Sandra Amaral resolveu adotar Stephanie. Hoje, aos 12 anos, ela é a alegria da casa. A experiência deu tão certo que a empresária criou um grupo de apoio à adoção na cidade onde mora, de Vinópolis, em Minas Gerais. Eu senti a grande necessidade de ter um lugar onde eu pudesse buscar informações que não tive na minha época. E hoje tem um grupo que a gente faz o trabalho não só na minha cidade, mas no centro-oeste, em Minas, já no Brasil é conhecido o nosso grupo de apoio à adoção. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem mais de 5 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Uma espera muitas vezes difícil, tanto para as crianças quanto para os pais que querem adotar. Além da burocracia, um dos problemas ainda é a preferência por crianças brancas, do sexo feminino e com poucos meses de vida. O assunto foi discutido neste encontro em Brasília. O objetivo aqui é formar um pacto nacional pelo acolhimento social de crianças. A meta é colocar em prática o slogan Unir para Cuidar. Tem que melhorar mais. Nós temos uma lei muito arrojada, inclusive ela é hoje referência internacional, mas nós não estamos cumprindo fielmente o que está disposto aí. Por exemplo, nós temos ainda muitas adoções à brasileira, que é a entrega direta da mãe para uma família pretendente, sem passar pelo devido processo judicial. Nós temos muita demora no processo judicial. E temos também que nos preparar muito mais para uma reversão sobre o perfil preferencial que as famílias brasileiras hoje têm de crianças e adolescentes para adoção. Pai de duas filhas adotivas, o ministro Gilberto Carvalho defende mais agilidade nos processos de adoção no Brasil. Ele disse que o governo está preparando uma campanha nacional para estimular a adoção no país. Nós queremos usar os meios de comunicação para conscientizar os brasileiros de como é importante que a gente dê a essas crianças uma segunda oportunidade na vida. E eu insisto em dizer que o benefício eu não sei se é mais de quem é adotado ou de quem adota. É uma maravilha que é o processo de adoção. Então nós queremos divulgar isso de maneira mais ampla. A partir do dia 18 de junho, o benefício do programa Brasil Carinhoso começa a ser pago. Serão no mínimo R$ 70,00 por pessoa para famílias extremamente pobres que tenham crianças menores de 6 anos. O benefício vai ser pago no mesmo cartão do Bolsa Família. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre as ações do programa de atenção básica à primeira infância. Uma família com um casal e três filhos que tenham uma criança com menos de 6 anos de idade. Ela recebia essa família até agora R$ 166,00. A partir do dia 18 de junho, essa família pode receber até R$ 350,00. Uma mãe com a receita pode comparecer a uma das farmácias dessa rede que tem farmácia popular e adquirir gratuitamente o remédio para o tratamento da asma do seu filho ou filha. O Ministério da Saúde observou que a asma é a segunda principal causa de internação de crianças de até 5 anos no Sistema Único de Saúde. Uma dessas ações, que vai começar agora, vai ser a distribuição de vitamina A durante as campanhas nacionais de vacinação. Também vamos garantir o suplemento de ferro nas unidades básicas de saúde para quem tiver indicação médica. Nós vamos estimular a matrícula de crianças do Bolsa Família nas creches de todo o país. Para cada criança do Bolsa Família matriculada, o município vai receber 50% a mais do valor que já é repassado pelo governo federal. Com o Brasil carinhoso, nós também vamos aumentar em quase 70% o valor que o governo federal repassa aos municípios para reforçar a alimentação nessas creches. A presidenta Dilma Rousseff lamentou hoje a morte do jornalista Ivan Lessa. Segundo a presidenta, o Brasil perde um dos cronistas mais talentosos do país e reafirma a contribuição de Lessa à resistência democrática que está registrada nas páginas do Pasquim, um espaço de liberdade e crítica. Também hoje, a presidenta Dilma enviou telegrama de condolências para a família do sociólogo Antônio Flávio Pierucci, que morreu aos 67 anos. O Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul. A presidência é rotativa e a cada semestre, um dos quatro países do grupo assume a função. Com isso, até o fim deste ano, cabe ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, coordenar no âmbito do Mercosul conferências e grupos de trabalho que tratam de assuntos como segurança, gestão integrada de fronteiras e migração. 1.400 jovens vão participar como voluntários da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio Mais 20. A formatura foi hoje no Rio de Janeiro. São universitários, moradores de comunidades vulneráveis e pessoas com deficiência. Eles foram selecionados entre alunos do ensino médio de escolas públicas fluminenses, do ensino técnico do sistema FIRJAM e de universidades de todo o país. Todos fizeram um curso de treinamento que inclui oficinas de sustentabilidade, direitos humanos, cidadania ativa e voluntariado. E os temas debatidos na Rio Mais 20 vão continuar em pauta mesmo depois do encontro. De 16 a 19 de julho, ocorrem os diálogos para o desenvolvimento sustentável. E já está na internet uma votação para que o internauta escolha sugestões sobre 10 temas dos diálogos, entre eles segurança nutricional e energia sustentável. As mais votadas serão encaminhadas diretamente aos chefes de Estado. Para votar, basta acessar o endereço que aparece na tela. Projetos destinados à defesa agropecuária com foco na reestruturação do setor podem ser enviados até o dia 15 de junho ao Ministério da Agricultura. Os recursos já foram liberados pelo governo federal. Todos os estados podem participar. A ideia é aperfeiçoar e modernizar os processos operacionais para ampliar o alcance dos serviços em todo o território nacional. Os detalhes estão na internet. Agricultores familiares que sofrem com a seca no Nordeste e com a chuva na região Norte vão ter acesso a uma linha de crédito especial. Quem pagar as parcelas em dia terá desconto de até 40%. No caso da seca no Nordeste, o governo tem estudos que demonstram que as perdas na lavoura de feijão e milho superam 90% e nada mandioca e mamona chegam até a 70%. É por isso que foi criada essa linha especial de crédito. Quem tem mais detalhes é o secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Secretário, qual é o limite de financiamento nessa nova linha de crédito por agricultor familiar, o tempo que ele tem para pagar esse financiamento e os juros que vão ser cobrados? Olha, o governo federal está tomando um conjunto de iniciativas para amenizar os efeitos da estiagem no Nordeste e as inundações no Norte. Essa nova linha de crédito, uma linha de crédito especial, ela tem um limite de até 12 mil reais, a taxa de juros é de 1%, o prazo para pagamento é até 10 anos e é importante que se diga que os agricultores terão um bônus, terão um desconto de 40% para quem pagar a linha de crédito em dia. Então, quem, por exemplo, tomar, fizer um financiamento de 10 mil reais, na verdade, ele só vai pagar 6 mil reais. O que o agricultor deve fazer para acessar essas linhas de crédito, essa nova linha de crédito? É uma linha de crédito que ela está disponível especificamente para os agricultores familiares que estão na região do Nordeste e da região Norte em municípios que tiveram situação de emergência decretada em função ou da estiagem ou das enchentes, das inundações. Esses agricultores, eles devem procurar na região Norte o Banco da Amazônia, o BASA, e na região Nordeste, eles devem procurar o Banco do Nordeste, o BNB, que são os dois bancos que vão operar, já estão operando essa linha de crédito. Além de comprovar que eles são agricultores familiares, eles têm que comprovar que eles perderam a colheita, eles perderam a safra, tiveram uma quebra de safra, ou por conta das fortes chuvas, das enchentes, ou por conta da estiagem? É uma linha específica para esses agricultores. O que o agricultor tem que fazer para tomar essa linha de crédito? Ele tem que fazer um projeto, procurar sua assistência técnica, o mais importante é que ele esteja nesses municípios atingidos, a comprovação disso se dá via decretação de situação de emergência ou calamidade pública homologada, e essa linha de crédito vai servir para que o agricultor possa comprar insumos para alimentação animal, possa comprar algum equipamento para fazer investimento e até mesmo que ele possa se preparar para fazer obras hídricas na sua propriedade. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que essa linha determina e que está à disposição dos nossos agricultores. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos ao estúdio. Veja agora os principais fatos que marcaram a semana. Angra dos Reis foi sede do Fórum Nacional de Defesa Civil. Há dois anos, temporais e deslizamentos de terra na região deixaram vários mortos e milhares de desabrigados. 75% da água do país é considerada de boa qualidade. É o que mostra um relatório da Agência Nacional de Águas. O estudo também revela que apenas 0,5% do volume total de água do planeta pode ser considerado potável. As companhias aéreas vão ter que divulgar o percentual de atraso nos voos. As empresas que descumprirem as regras podem ser multadas. Três medicamentos para asma vão ser oferecidos de graça nas mais de 20 mil farmácias do programa Aqui Tem Farmácia Popular. A medida faz parte do programa Saúde Não Tem Preço e vai ajudar cerca de 800 mil pacientes por ano. Novas unidades de conservação e ampliação de parques e florestas nacionais. Algumas das medidas que foram lançadas no Dia Mundial do Meio Ambiente. Melhorar a qualidade da saúde no país. Novos cursos de medicina e ampliação das vagas já existentes vão aumentar o número de médicos e evitar que algumas regiões sofram com a falta desses profissionais. Receita Federal abre consulta a lotes de restituições do imposto de renda. Para consultar os valores, os contribuintes vão poder contar com um novo aplicativo de celular e tablets. Estudantes, pessoas com mais de 60 anos e beneficiários de programas sociais de transferência de renda vão ter direito a comprar ingressos pela metade do preço para assistir os Jogos do Mundial em 2014. É o que prevê a Lei Geral da Copa, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Cadastro Nacional de Servidores Públicos vai reunir informações de todos os funcionários e evitar fraudes. A parceria é dos Ministérios da Previdência e do Planejamento. Quase 900 milhões de reais vão ser investidos na construção e ampliação das unidades de pronto atendimento 24 horas e nas unidades básicas de saúde. 30 milhões de pessoas em mais de 2 mil municípios em todo o país devem ser atendidas. Os aquecedores de água a gás vão sair da fábrica com novos níveis de eficiência energética e de segurança. O objetivo é a fabricação de produtos mais econômicos e sustentáveis. As ligações telefônicas de família de baixa renda vão ficar mais baratas. Quem recebe até um salário mínimo vai pagar no máximo 15 reais pela conta. De janeiro a março deste ano, a Central de Atendimento à Mulher, o DISC-180, registrou mais de 200 mil ligações. O Distrito Federal liderou o número de chamadas. A partir de agora, os boletos de oferta, aqueles que são enviados por empresas oferecendo serviços como assinatura de revista, vão trazer informações que a cobrança é opcional. Mais de 100 homens da Força Nacional vão ficar no entorno do Distrito Federal até o dia 5 de setembro. Do ano passado para cá, o número de homicídios caiu quase 30% na região. Cursos técnicos como cuidadores de idosos, processamento de madeira, treinamento de cão, tradução e intérprete de libras passam a fazer parte do Catálogo Nacional de Educação, que atualizou a publicação com mais de 40 novos cursos de nível médio. A ideia é orientar e oferecer cursos nas redes públicas e privadas de educação profissional e tecnológica. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, um bom domingo e uma ótima noite. Continue com a gente, a NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto